Pobre samba meu Quase que morreu E acaba morrendo Está quase morrendo Não percebeu Que o samba balança De um lado pro outro O jazz é diferente Pra frente e pra trás E o samba meio morto Ficou meio torto Influência do jazz No afro cubano Vai complicando Vai pelo cano Vai Vai entortando Vai sem descanso Vai Sai Cai do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro E pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba Com notas demais Não ser um samba torto Pra frente e pra trás Vai ter que se virar Pra poder se livrar Da influência do jazz No afro cubano Vai complicando Vai pelo cano Vai Vai entortando Vai sem descanso Vai Sai Ai cai do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro E pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba torto Pra frente e pra trás Vai ter que se virar Pra poder se livrar Da influência do jazz Não ser um samba Passar 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 Obrigado.